O Dr. Bruce Banner estava hesitante em envolver o Hulk na batalha ao lado dos Vingadores. Então ele e o Tony Stark desenvolveram algumas precauções para o caso do cara verde sair do controle. A armadura do Homem de Ferro, chamada de caça Hulk, pode ser despachada pelo satélite Veronica para qualquer lugar no mundo como último recurso. Puxa, esse cara é rápido. Thor, que tal dar o truque nele de agarrar o seu martelo? Essa é a última vez que negocio com o Klaue. Gostei de ver você aqui. Eu tinha a impressão que a clientela de Klaue fosse mais elitizada. Bem, de qualquer modo, vim para conseguir uma amostra do tão falado Vibranium. Klaue não está... a variar. Consiga a amostra para mim e eu lhe pagarei uma recompensa. Magnífico. Tão sólido quanto Klaue afirmou. Agora encontraram para negociar uma quantidade maior. Se eu conseguir... Espere aí. Por que você ainda está aqui? Pegue seu prebo e suma! Quanto antes, formos melhor. Ah! 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 Tchau! 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 Pronto pra outra luta? Tchau! 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 Pronto para a dança? Opa! Espertinho! Ei, anjo! Lembra do racionamento? Obrigado por salvarem seus generalistas brigadeiros! Excélsio! Tchau! 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 Esta área não é segura. Esvaziem a área para sua própria segurança. Esta área não é segura. Esvaziem a área para sua própria segurança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Testemunhas estão relatando foras da lei à solta nesta área. Melhor ver o que pode fazer com eles antes que as coisas fiquem fora de controle.